Porque a gente sabe que, em questão de dólares, o plano novo do Nintendo Switch Online, que é o Nintendo Switch Online mais pacote adicional, ele é caro pra dólar, né, porra, carinho? Sim. Mas a gente não sabia que, em real, ele vai enfiar no teu cu com gosto. Por quê? A gente tem que falar desse plano antes, né? Porque a gente falou do plano aqui, no vértice, quando ele foi anunciado sem o valor, né? Mas não tinha finalizado o que ia ter e qual preço teria. Exatamente, exatamente. É, quando a gente falou, a gente ainda não falou do preço dele? Não, a gente não falou nem do lance do Animal Crossing, né? Ah, deixa eu ver então quanto é que ele tá em dólar. Eu tenho aqui, ó. 50 anos. Ah, ok. Em dólar, ele, o individual sai por 50 dólares e o plano família sai por 80 dólares. O Plus já. Anual, 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 é. Não existe plano mensal, é só anual. Isso, do Plus, é. O, inclusive, André Campos, é... Quanto que é o plano normal? Que é o plano que, teoricamente, só tem grandes... 20 por ano. 20 dólares por ano. Você tem que pagar 30 dólares a mais pra aquilo lá. É, então, porque... Pra você ter que pagar 30 dólares a mais pra ganhar o exp... Não é aquilo lá, por favor, né, Sushi? É o pacote de expansão! Que nem você botava que eu não tenho de 64. A única coisa que você tá expandindo é a sua idiotice. Pesado, pesado, pesado. Antes, como a gente dando um resumo, né, basicamente, da situação. Porque antes, a Nintendo tinha esse plano pra você acessar o serviço online deles. É, save por cloud, aplicativo do celular com mais funcionalidades. É, e outras coisinhas mais, incluindo uma biblioteca de jogos de Super Nintendo e Nintendinho. É, por 20 dólares por ano. O que é um preço bom. Por quê? É, o serviço online da Nintendo é uma merda, né? O gameplay online, né? Só funciona, de fato, em alguns poucos jogos. Pouquíssimos jogos têm servidores dedicados mesmo. A maioria é peer-to-peer, né? É 2P, é. Que você conecta no outro jogador. O que é bizarro, absurdo eles estarem cobrando por isso. Tipo, o que eu tô pagando aqui? Eu tô pagando a possibilidade de conectar com o Rafa e ter um gameplay merda. Que inferno. É, mas eles estão te dando esse bônus aqui. Que por 20 reais por ano, ok, vai. Eles estão adicionando joguinhos aqui com uma certa frequência. É, né? Você tem acesso a uns jogos exclusivos. O Tetris 99, né? Que foi muito legal. O Mario 35. O Mario 99. Ah, o Mario 35. Foi legal, né? Tipo, ó. Se de vez em quando vier uns jogos desses, continuar adicionando jogos aqui. Porra, 20 dólares por ano. É, ok. Tá valendo. Mas o sentimento era mais aquilo de... É um bônus. É um bônus. Eu tô comprando online aqui. Que a Nintendo vai lançar jogos online e tal. E eu vou querer jogar eles. E como um bônus, porque a Nintendo não lança tanto jogo assim. Principalmente que vai usar o online, né? E que quando usa é uma merda. É, não vamos... Geralmente. É, não vamos... Assim, mas lembrando que não é só para os jogos da Nintendo, né? Exato, exato. Por exemplo, Monster Hunter. Que é um jogo que você precisa de online, né? Não precisa não, mas tipo, faz boa parte da experiência. Sim, sim. Principalmente os Monster Hunters de estilo mais antigo. Que é que nem o Rise e tudo mais. Exato. E falo que o Monster Hunter até, que é daqui a época, não é da Nintendo. É um dos que tem a melhor conexão online no Switch, né? Sim, não. A conexão do Monster Hunter Rise é maravilhosa. É... O Monster Hunter Rise. É... Então, você precisa do online. Então, tipo... Exato. 20 dólares por ano, 30 dólares por ano, não era? Não lembro quanto que era. É 20 por ano separado. O individual, é. É. O individual. Mas aí você pensa... Que isso aí é ainda mais barato que o plano família, né? Que aí você dividia não sei quantos dólares por 8 pessoas e... Né? É, pode ter até 8 pessoas na família. E o que muita gente faz é que acaba dividindo isso, né? A gente, por exemplo, denúncia. A gente fez uma família entre a gente, encheu com 8 pessoas e dividiu e dava, sei lá, 12, 16 reais pra cada um por ano. Por ano. E, tipo, eu não tô sempre... Eu nunca joguei online no Switch, mas eu tinha interesse nos jogos, nos possíveis jogos que a Nintendo ia lançar nos emuladores até ela abandonar, né? Sim, sim. E eu joguei um bocadinho, eu joguei, sei lá, uns... Ao longo dos anos, uns 5, 8 jogos ali. É, eu acho que o preço que eu paguei, por exemplo, tá valendo pelo que eu tive. Eu joguei uns joguinhos no emulador, a Clarice jogou bastante o Tetris 99, então pra mim já tá valendo, sabe? Mas, quando ela mais do que dobra o preço com o que ela ofereceu, por enquanto, eu acho muito descabido. É, muito descabido. O negócio é que, eles vêm uns arquivos, por exemplo, já, que já tem um negócio, um outro console ali, que provavelmente é o Game Boy. Mas por que ainda não tá ali, entendeu? Por que que não esperou pra tá pronto o Game Boy, pra porra, agora são pelo menos 3 consoles, pra aparecer algo melhor? É, porque assim, voltando um pouco, o que você ganha comprando essa expansão aí é, um, o acesso ao Mega Drive e a Nintendo 64, né? Os outros emuladores do Nintendo Switch Online. E são, é pouquíssimos jogos, né? Tipo, é tipo, 9 jogos de 64 e uns, tá, 15 de Mega Drive. Algo assim, algo assim. É, ué, o Nintendo 64 tem uns 8 jogos. São 9, são 9. São 9, é, e o Mega Drivezinho tem mais. Mas o negócio é que, eles atrelaram a isso daí, ao pacote adicional, o DLC do Animal Crossing. Então, o lance é que você vai ter acesso, acesso de graça, entre muitas aspas, ao DLC do Animal Crossing, né? Que vai sair agora em novembro, né? Que sai o, que é um pacote grande de conteúdo, tem bastante coisa, não sei o que. Sim, você pode comprar DLC separada, calma. Então, você pode ou comprar separada, ou você comprar essa expansão do Nintendo Switch Online, pra ter acesso a esse DLC do Animal Crossing. E eu imagino que outros DLCs pra jogos deles, que eles vão lançar posteriormente, talvez eles deem acesso também, se você pagar essa assinatura extra, né? Não é uma garantia que todos vão ter, todos os DLCs de jogos da Nintendo pra sempre vão estar lá. Mas eles, o plano é lançar mais pacotes de DLC por lá, sim. É, mas assim, o fato é que, hoje, o que você ganha por esses 30 dólares anuais a mais é, entre 64, Mega Drive e quando sair a expansão do Animal Crossing. O que é super pouco, em termos de... Porque quando foi anunciado, rapidinho, quando foi anunciado esse expansão do Nintendo Switch Online, e a gente comentou aqui no Verse, a gente já tava assim desconfiado. Nossa, porque eles anunciaram o que seria, e não anunciaram o preço, né? Se a gente pensou, nossa, eles estão, talvez, checando a reação que o pessoal vai ter, e aí, adaptar o preço com isso, ou será que eles estão com vergonha do preço, ou será que eles ainda têm mais coisa pra anunciar antes? E, tipo, eu acho que foi uma mistura disso, assim, porque a gente esperava que, ok, vai aumentar o preço, mas se aumentar um pouquinho só, acho que ainda vai valer a pena, né? Se aumentar uns 5 dólares, talvez ainda continue valendo a pena. Mas eles mais que dobraram o preço. E o negócio que eu comecei a falar é que, pra gente, no Brasil, isso é ainda muito mais caro. O plano individual é 263 reais, e o plano família, que você pode dividir com até 8 pessoas, é 422 reais. É, que é a conversão direta, né? Tipo, eles fizeram, na verdade, eles fizeram a conversão do dólar a 5,26. E hoje o dólar já tá 5,60 e tantos. Então, olha aí, ó, tá saindo lucro, na verdade, é o New Nintendo. A gente aqui te deu o golpe, hahaha, o dólar tá mais caro. Eu entendo sempre pensa na gente, pensa no nosso bem, né? Pensa na gente, né? Colocou com o dólar lá embaixo, porque ele já tá subindo muito mais. Talvez, daqui dois anos, a gente vai olhar, caralho, quanto deve ser, quanta coisa legal. Mas agora é uma palhaçada, sabe? Tipo, eles esperaram... A impressão que é, tipo, ah, vamos acumular mais coisa pra cobrar mais caro. E o que eles acumularam é isso? Pra cobrar mais do dobro? É, e tipo, realmente assim, se você... Então, o negócio é eu cobrar o mais do dobro? O mais do dobro? É... Não, e assim... Não, mas isso aí é pra compensar o que ela vai perder com o emulador, né? A gente tá usando o emulador aqui, a gente tira muito dinheiro da empresa. É verdade. Exato. Tengu, faz a conta aí pra mim, abre o calculador do Windows aí, rapidinho. Eu tô com a tela aberta, diga. Não, eu quero o Tengu, eu quero o calculador do Tengu, que é mais bonito. Obrigado, André. Obrigado pela confiança, André. Mas é porque eu não sei quanto você tá fazendo, mas eu já fiz várias aqui. Aí é tipo, umas contas que nada a ver. Mais dois, mais dois. Mas, Rafa, eu tô perguntando pro Tengu, Rafa. Ah, meu Deus. É, divide aí pra mim, 263 por 12. Nossa, é uma escola difícil mesmo, né? 21,91, 67, 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 67. Tá bom. Agora divide aí pra mim, é... 421... 422 por 8. Dá 52,75. O André perguntou pra quem, Rafa? Pra quem, Rafael Kino? Eu já tinha feito as contas, velho. Eu já tinha feito as contas, caralho. Quanto que deu, Tengo? Deu 0,006. Não, deu 52,75. Pô, Tengo, aí você complica pra mim, né? Ah, pô, eu queria fazer uma conta errada aqui, pô. Aí, divide isso por 12. Quanto que é? 4,40. Então, olha só. Com o plano família, 4,40 por mês. É isso mesmo? Com 8 pessoas. Com 8 pessoas, é. Tipo assim, se você fizer esse trabalho aí, de ir lá e encontrar essas 8 pessoas, e cobrar delas, garantir que elas estão te pagando e tudo mais, é um valor super em conta. 4 reais? Eu acho que vale o que eles estão oferecendo aqui. Por mês? Por mês. 4 reais por mês? Você vai pagar 50 reais. É. Não vou... Você tá tentando pensar da melhor maneira possível. Vamos pensar, se você achar mais 7 pessoas pra dividir com você, você vai pagar 50 reais por isso. Por ano, você tá falando? Por ano. Não, assim, eu tô falando que assim... Ok, 50 reais por ano, 4... 4 reais por mês. Nesse melhor cenário possível, vale a pena. Mas é isso que eu tô dizendo. O que eles estão oferecendo vale 4, no máximo 5 reais. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E não é esse o preço. Eles estão supondo que você vai atrás de 8 pessoas cobrar elas pra poder pagar 4, 5 reais. Porque é isso que o serviço deles vale. E no fundo, eles sabem, porque eles te dão essa opção. Porque se eles achassem que valesse realmente... É 50, sei lá, quantos reais por mês aí? Não lembro mais a conta? Esquema de pirâmide. É. É o esquema de pirâmide. É o Nintendo, caralho. Você pega 7 amigos, traz com você. É isso. O N de NFT é de Nintendo, né? Porque você realmente vai ter que trabalhar, indo cobrar de cada um. É o inferno. E o lance é justamente isso. Porque, mesmo assim... É Nintendo Friends Triangle, NFT. Isso. Pensa aí, 262 reais por mês, que dá... 272 reais por ano, que dá 20 e poucos reais por mês, é mais barato do que outros serviços semelhantes, né? Mas é um não serviço, cara. Pô, especialmente pelo que a gente vai falar em breve, mas assim, online, peer-to-peer, sabe? Um... Esses jogos, assim, uns jogos, especialmente atualmente nas bibliotecas de Super Nintendo e Nintendinho, só um jogo obscuro. Nove jogos de 64. Sabe-se lá se eles têm planos pra ir além dos 30 e poucos que tem lá. Já tem uns 30 e poucos planejados. O pessoal viu com o Data Mining. Mas sabe-se lá se tem planos pra ir além disso? Sabe-se lá se tem planos pra ir pra outros consoles, de fato, como eles fizeram na época do Virtual Console e trazer realmente os grandes clássicos desses consoles? Mais um console com certeza tem. Porque tá no Data Mining que o pessoal fez. Que tem mais um console que provavelmente é o Game Boy. Vale a pena o Game Boy? É o Game Boy normal, não é de vista. É, porque de fato tem alguns jogos do Game Boy que seriam legais de jogar, mas será que vão estar lá? Será que eles vão trazer os clássicos? Porque eles não fizeram isso com o 64. Tipo, tem alguns dos grandes clássicos, mas não são todos. Tipo, se eu fosse fazer uma seleção de nove jogos, nove dos melhores jogos do 64, alguns deles estão aqui. Não todos, nem de longe, sabe? Então, isso é foda. Mesma coisa com o Super Nintendo e o Nintendinho, como a gente falou no outro podcast. Muitos desses jogos, as próprias empresas não querem soltar porque elas querem soltar da própria forma deles. Então, por exemplo, Mega Man não vai ter no Nintendinho e outros jogos assim. Mas é porque também a Nintendo provavelmente não tem muito interesse de ir lá e pagar muito. Porque ela sabe que esse serviço... Ela sabe que o Nintendinho é seu otário, vai pagar mesmo. Então, foda-se. O foda é que você pode falar Ah, ele sabe que isso não vai render muito dinheiro. Se eles quisessem transformar isso num plano, em um serviço específico, tipo um Game Pass de jogo antigo... É, onde eles realmente investissem para trazer os clássicos, onde se tivesse muita opção de console... Porra, tinha o potencial para ser... O que o virtual console foi na época do Wii, do Wii U, se fosse assim a Quima, mas no plano de Netflix... Caralho, seria foda demais. É, porra, a gente falou já. Era jogo novo toda semana. Toda semana tinha vários jogos novos. É, é. Mas é... Uma outra coisa dessa notícia é que todos os jogos, eles são emulados, né? Eles não estão sendo portados para o Switch. E o... O emulador do Mega Drive não, mas o emulador do Nintendo 64 está apresentando alguns problemas. Obviamente, as pessoas na internet fazem um escarcel absurdo e até mentem sobre algumas coisas, mas ele tem, sim... Alguns problemas, tipo... No Mario Kart 64, alguns problemas, acho que ele é o que está melhor, assim. Mas problemas mais visíveis, principalmente no Zelda 64. É, o pessoal está falando muito de input lag, né? O pessoal testando o delay, né? O atraso em receber o comando do jogo. Coisas tipo texturas e efeitos que... Tipo, efeito de neblina, efeito de água, que não está traduzido muito bem para o emulador. Pô, sim. Isso é especificamente no Ocarina of Time, o efeito de textura, de qualquer textura que seja transparente. Então, água, fog, tudo isso está ruim. Não está igual era no console. E o input lag, ele é dois frames mais devagar do que era no Nintendo 64. Né? O que... Dois frames em 60 FPS. Então, é... Divide um segundo aí por 60. É, não. É pouquíssima coisa, assim. Acho que só vai influenciar quem estiver, sei lá, fazendo speedrun ou coisa do tipo. Mas eu acho que o mais grave mesmo é a questão de gráfico, né? Acho que na área inicial mesmo, dá para você ver bem como que a neblina é diferente entre as versões, até mesmo na versão emulada do Wii U. Isso que é louco para mim de pensar, porque essa versão do Switch está usando um novo emulador que a Nintendo está usando aí, que é o mesmo daquela coletânea do Mario, né? Do Mario 64, isso. que ela usou para fazer o Mario 64, né? Para portar o Mario 64. E é um tipo de emulador interno deles que eles usam alguns patches, né? Que eles inserem por linguagem de programação Lua, que é brasileira. Fica aí a curiosidade. E tem várias coisas que as pessoas estão notando. Então, por exemplo, quando você mata um inimigo no 64 e nas outras versões emuladas, o inimigo sai uma luz que pisca três vezes, pá, 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 assim. E agora, nesse novo versão, pisca uma vez só. E imagina-se, né? Que é por, sei lá, qualidade de vida, acessibilidade, né? Porque talvez pudesse incomodar. Não sei. Eles fizeram algumas mudanças no jogo desse tipo, né? Mas muitas outras coisas eles não modificaram, não foram atrás para corrigir, né? Não viram como um problema, como essas imagens de textura e outras coisas que as pessoas estão apontando. Até no Mario Kart mesmo, que eu acho que é um dos que está rodando melhor. Mas tem aquele problema clássico de emulador que as texturas não se encaixam muito bem, né? Você consegue ver onde as texturas se encostam ali? Tipo, o Mario, na tela de seleção de personagem, você consegue ver que ele é dividido em quatro sprites, na verdade. Isso. Então você consegue ver ali onde está a divisão, porque se você chegar pertinho, você consegue ver uma linha, sabe? Coisas que eles poderiam ter corrigido, sabe? Tipo, o Zelda 64, o Zelda Ocarina, ele rodava a 20 FPS, 24 FPS, sei lá. E ele continua rodando isso. Hoje em dia, causa um estranhamento quando você vai jogar. A gente tem que ver muito grande, é um pouco estranho. Dava para ser corrigido no emulador? Talvez, não sei. Poderia estar melhor. Com certeza. Mas uma coisa que eu acho mancada são as pessoas que replicam bugs que já existiam na versão original e usam isso para... Talvez eles poderiam ter corrigido alguns bugs? Não sei. Eu acho que não é esse tipo de serviço, não. Acho que numa coletânea como a do Mario 3 Star Star, talvez, sabe? É, porque, tipo assim, tem um bug, que esse é um vídeo que estourou no Twitter, que é um bug em que o jogo está rodando, tipo, muito mal, assim. Está o Link adulto andando em... Cacarico Village, e o jogo está, tipo, a 2 FPS, assim. Tipo, caralho, o jogo está travado. E aquilo é um bug que você tem desde o 64, que você faz o Link adulto usar a arma do Link criança. E isso fode o jogo, assim. É, isso aí. E aí dá para você fazer no emulador? Afinal de contas, o emulador é a mesma rum, né, que está rodando ali. E tem gente usando isso para... para usar pontos que você não precisa de usar de má fé. É oportunidade para ganhar like no Twitter, Rafa. Isso. Não se aguentam. Mas lembrando que... Você está pagando? 30 dólares por isso. É, exato. Tipo, o mínimo que se esperaria, o mínimo que se esperaria era que rodasse tão bem quanto os emuladores mais modernos. Assim, é o mínimo. É literalmente o mínimo. Olha, na verdade, assim, o mínimo era que rodasse tão bem quanto o Wii U. Porque, na verdade, o que está acontecendo com o serviço online da Nintendo é que ele parece que está piorando, né? Porque quando... Quando, na época do Wii U, os próprios jogos... Eu não corri atrás para confirmar isso, mas eu ouvi pessoas falando que o online do Mario Kart 8, por exemplo, no Wii U era melhor do que no Switch. E o que está acontecendo? Sabe? Tipo, por que é isso? O online... É porque tinha menos gente jogando, né? Talvez, talvez seja isso. Mas até aí, cabe a eles também lidar com isso. Aumentar o servidor. Pois é, também acho. Mas o online dos jogos do 64, por exemplo, que, pô, legal, dá para você jogar online. Maneiro. É tão ruim quanto a da pior conexão que tiver, né? Então, é um... É, é o P2P, de novo. E é um código de P2P que é aquilo que... Se a pessoa desincronizou um pouquinho, o jogo para. Não tem, sei lá, um... Um algoritmo mais avançado, um rollback ou qualquer coisa do tipo. Ou qualquer coisa que o vale aí para mitigar esse tipo de coisa, não. E aí você vê imagens onde o jogo parece que está rodando como um slideshow, assim, câmera lenta mesmo. E... É, é, é. Você já viu Smash com lag? É isso? É. O jogo, ele fica em câmera lenta, assim. E você está, em teoria, E você está pagando... Pelo online. É pelo online que você está pagando 50 dólares por mês, aí, sei lá quanto que é. É... Por ano, né? Pô, 50 dólares por mês! Ai, a semana... Isso é porra! Quando a Nintendo colocar o GameCube, ela cobra. Pode ter certeza. Ela cobra. Se ela tem a pachorra de cobrar isso por um sistema online, entrega um online que funcione, no mínimo, né? É... Então, é meio triste isso. Parece que não só a Nintendo não está fazendo absolutamente nada para melhorar o online dela e como os jogos dela usam online. Mas parece que está regredindo até, né? Tanto na emulação, né? Como a gente falou, os jogos de 64 emulados no Wii U, eles eram melhores, no geral. Mas aí que está. Eu acho que porque agora eles estão usando esse novo emulador de 64 que eles usaram no Mario 64, que eles lançaram lá a coletânea da morte do Mario, né? e que permite a eles fazerem essas alteraçõezinhas que eles... É, e é diferente do Wii U, que era só realmente um emulador bom lá e robusto, mas que era um emulador normal. Eu acho que eles terem mudado para esse emulador, eles precisavam ter mais tempo, não sei, desenvolvimento, de ter mais cuidado com cada rum específica para ver. Eu quero ver se eles vão corrigir isso, se eles vão ajustar, dar patch no emulador, sabe? Porque supostamente já seria fácil de fazer, né? Eu acho que não. Eu quero ver pelo interesse. Porque dá para fazer, obviamente dá para fazer. Eu quero ver se eles têm o interesse de não... Vamos corrigir as transparências aqui nesse emulador que está meio zoado. É, porque é isso que eu falo. Porque, como a gente falou, esse serviço, ele tem o potencial para ser uma parada muito legal. Mas o que parece é que não há interesse, né? De tornar ele a coisa legal que poderia ser. Que loucura! A Nintendo, ela é muito estranha. Ela é muito estranha, né? Por que não há o interesse nisso? Por quê? Por que há o interesse de cobrar? Ah, não sei. Porque ela sabe... Fala, tem isso. Não, eu vou falar o que você ia falar também. Ela sabe que vai ter gente que vai pagar. É. Ué. Ok. É isso. Eu acho que é isso. É o esforço mínimo pelo retorno máximo. Retorno máximo. É o capitalismo de novo. É o pai ausente. É o pai ausente. Ah, Nintendo é Sony. O meu pai que não dá obrigado. Alguém conta o suíço para eu ler aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu mandei. Manda, procura no Telegram aí que eu ouvi. Alguém colou no Telegram? Deixa eu ver. Eu joguei no Telegram lá para vocês, acho. Mas, gente, eu... Raíro, falando que eu financio isso. Gente, gente, eu sou jornalista. Denúncia. O Rafa saiu da nossa família que eu falei que a gente não ia assinar o plano mais caro. Não, não, não. O Rafa saiu e assinou. Não, deixa eu falar. Eu saí porque eu não estava conseguindo jogar Monster Hunter. As pessoas em live estão aí de garantia que eu tentei jogar e não consegui jogar online. Ou seja... Aí, em vez de perguntar para mim... Sushi, o plano está em dia? Mas é que o Rafa opera no impulso. É. E aí, eu assinei antes mesmo de sair qualquer notícia, né? Se o online da parada que fosse o mais importante, por que você não assinou o plano mais barato? Você encontrou aí? Não, não. Peraí, deixa eu ver. Não, porque aí, eu assinei. Quando eu saí do negócio, eu já assinei já. Nem tinha saído notícia do emulador ainda. E tudo mais. que o emulador não está com fogo direito. Não, não. Eu já tinha assinado, já. Mas isso não ia fazer você mudar de ideia, Rafa. Hã? Você ver a reação das pessoas não ia fazer você mudar de ideia. Não. Rafa, se você não tivesse assinado ainda depois disso aqui, você teria assinado? Eu ia esperar mais. Eu ia esperar pelo menos... Um dia. Não, o... O cartão virar. Isso é uma boa, né? Isso é uma boa ter explicado, viu? O... O Mario... O Paper Mario, porque esse eu quero muito jogar. Mas você pode emular, mas eu quero jogar. Eu quero jogar no Switch. É justo, justo. Justo. Eu não escolhi esperar. Desculpa. Assim, vim entregando mais pessoas. O Totoro. O Totoro está intimando a gente. O Totoro está intimando a gente assinar. Não, gente. Tem que assinar. Tem que falar mal com propriedade, gente. Assinei e me chamou para a família. Eu assinei só para poder falar aqui, gente. Olha como eu sou comprometido com o Vértice. O trabalho, né? O trabalho. Inclusive, eu joguei um monte de jogo do Nintendo 64. Achei. Achei. E do Mega Drive. Achei. Lê para nós aí. Faz uma leitura dramática para nós aí. Aconteceu no Twitter, né? Que pessoas... O jogo saiu Mario Party Superstars, certo? E ele saiu, traduzido é dublado em português brasileiro. Então, eles estavam comemorando, né? Então, um rapaz postou assim, né? Isso demonstra carinho pelo Brasil. E nossa obrigação como consumidores desse jogo é comprar em mídia digital na eShop.br. Aí tem uma resposta, né? Que é o nosso prato principal de hoje. E eu já perdi. Assim, aí um outro rapaz respondeu na thread, assim. Pessoal, vai por mim. Sou nintendista desde que nasci. Nentendo fazer isso é carinho, sim. Sabe um pai que não te dá atenção para você. Só que quando chega um dia importante para você, ele vai lá e fala, foi legal. E você sente... Foi legal. E você sente que foi a maior demonstração de carinho. No meu caso, meu pai é 10. Palmas. Palmas. Caralho, pai alzente, o melhor pai, né, gente? Porra! Pra ele falar, legal, hein? Legal o que você fez aí, filhão. Não, é legal, filhão. Deixa eu voltar lá para minhas outras três famílias que eu tenho. É o Goku, né? É o Goku que nunca está lá quando você precisa dele, mas de repente chega, é o Super Saiyajin 10 e mata todo mundo. É... Isso. Assim, se o seu pai de repente chega e mata todo mundo, por favor, corra. É, é, é. Ó, deixa eu fazer a leitura dramática aqui do diálogo. Gabriel Totoro diz, gente, alguém de vocês tem vaga na família Nintendo? Eu prometo pagar em dia. Sushi responde. Acho que na nossa tem. Mas não sei se vamos assinar a versão mais cara, não. É... Ó, e aí ele já colocou o Rafa aqui, ó. Ele já fez a denúncia. Ele não citou nomes, mas ele já fez a denúncia aqui. E tem vaga? Por que uma pessoa aí saiu por essa causa? Um minuto depois de eu falar, não sei se vou assinar esse extra, não. E nem fui eu essa pessoa, tá bom? Não fui, não fui o Rafa. Eu não sabia que o Rafa já saiu nessa época. É, ele não sabia que a gente... Não, eu tinha falado o nome dele. É... Gabriel Totoro diz, mas gente, precisa ter lugar de fala pra falar mal da Nintendo. Aí o Sushi responde. Uá, 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 uá. Gabriel Totoro retruca 15 minutos depois. Mas se rolar, me avisa mesmo. Mas eu queria o mais caro, hein? O mais barato eu já faço. Sushi. Beleza. André Campos diz, eu nem sei se faço parte dessa família aí, mas se assinarem o mais caro, eu saio por princípio. Caralho, André! Então, eu tenho plano família, mas vou ficar no normal. Não vou dar dinheiro pra Nintendo por essa emulação porcaria. Gabriel Totoro. Bah, decepcionado com o excesso de valores morais e éticos e pela responsabilidade financeira nesse grupo. E aí, Gabriel Totoro, torcendo pra galera do Nautilus ser mais irresponsável. Sushi responde com o gif do Ricardo dando joinha. Não sei se vai ver. É o gif do Ricardo dando joinha. É isso. É mais um teatro do... E agora ele tá no grupo da família do Nautilus. O Nautilus... É mesmo? Ele entrou? Não, o Nautilus vai tudo. Porra, seria maravilhoso. Seria perfeito. Seria. A Nintendo, esse pai ausente nosso, viu? É isso. Que delícia. O Nautilus vai ser... O Nautilus vai ser...